O vice-presidente da maior igreja de Margarida na África, o Estado do Sul, o centro musical de casas da primeira igreja da Justiça do São José dos Teus, o palado pastor Carlinhos Paz, o paladar do susto, o salário do Senhor Boa noite, vai ser uma grande bênção. Parabéns, o senhor José Adriano, obrigado, querido. Eu que agradeço, Daniel, por ser um bom participante, e o paladar do susto, o paladar do susto, o paladar do susto e o paladar do susto. A nossa grande manhã de vitória amanhã no tempo da Sagrada Deus do Sérgio, da nossa Vitor Pestre, número 32, ali no bairro Focinho, a missionária do Lino, esposa e a missionária deis, convida você para estar aqui. Maravilha. Passou o panacés, grito? Obrigado, querido. Eu que agradeço.